E aí meus caros, estou de volta para fazer para vocês agora o que vai ser um teste da câmera da GoPro 7 sem o microfone Está aí a moto, a Triumph Street Twin e nós vamos tentar fazer esse teste para ver como que fica Na verdade é o seguinte, como eu já falei anteriormente, eu já comprei o microfone, estou só esperando ele chegar Mas não é só o microfone, você tem que comprar também um adaptador E esse adaptador te mata cara, adaptador custa 400 reais, é foda Então o que acontece, você tem que comprar o adaptador, tem que comprar o microfone, beleza, já comprei os dois, está chegando Porém, eu quero fazer o teste da moto e da câmera, como que vai ser a captação de áudio sem o microfone Não que eu queira usar dessa forma, mas só para tirar a dúvida de vocês aí, ok? Então tá, vamos ligar a moto Eu vou dar só uma volta aqui no bairro Sem muita velocidade Só para vocês verem O efeito do vento Aí No microfone original da câmera Detalhe interessante é o seguinte Essa questão da GoPro Para mim foi péssima, foi uma piora do produto Porque até a GoPro número 3 ou até a 4 Você conseguia conectar o microfone, cabo P2 Diretamente na GoPro E agora você precisa Você precisa comprar esse adaptador O que você atrapalha é usar a câmera Porque fica aquele Aquele trambolho embaixo da câmera Fica aquele trambolho embaixo da câmera E o custo dele é alto Porque ele custa É... Acredito eu que seja 50 dólares nos Estados Unidos Mas aqui no Brasil Ele não sai por menos Do que uns 390 reais Vou dar uma puxadazinha Para vocês tentarem ver o barulho Estão fazendo uma piscina acelerada na moto Para ver como que está O barulho aí E se consegue captar alguma coisa na minha voz ou não Acredito que agora deve estar pensando muito bem E já deve estar difícil Então vamos lá Esse é o primeiro vídeo real de motovlog mesmo Até então Eu não fiz nem um vídeo na moto Já fiz alguns vídeos na moto Mas tem um contato na moto andando com a GoPro Estou bastante curioso para ver como vai ficar Para falar a verdade eu estou bem Empolgado Na questão aí do motovlog Com relação aos vídeos de outros temas Estou fazendo esses vídeos aqui de teste e tudo mais Mas na verdade a minha intenção é falar de muito mais coisa Não ficar restrito só a questão de motociclismo Quero falar de muito mais coisa Mas eu ainda sou muito novo nessa questão ainda Estou começando o canal agora Vamos ver o que acontece aí no futuro Então beleza Chegamos Eu vou fazer Uma checagem aqui do que captou E Coloco O vídeo para vocês Ok Está aí a Street Twin Maravilhosa Obrigadão gente Tudo de bom para vocês E aí Um Tchau.